Emilson Santos Música nova do volume 12 Aí galera maravilhosa, que curte a Emilson Santos Da minha boca só queria um beijo Usa o meu corpo pra matar seu desejo Mas jogou sujo e jurou seu amor Meu coração carente se entregou Tudo bem E eu achava que tinha encontrado amor Tudo bem Mas uma vez alguém me enganou Tava na cara que era fake news Meu coração otário que se iludiu Tava na cara que era fake news Meu coração otário foi lá e caiu Tava na cara que era fake news Meu coração otário que se iludiu Tava na cara que era fake news Meu coração otário foi lá e caiu Da minha boca só queria um beijo Usa o meu corpo pra matar seu desejo Mas jogou sujo e jurou seu amor Meu coração carente se entregou Tudo bem Tudo bem Meu coração otário que se iludiu Tava na cara que era fake news Tava na cara que era fake news Meu coração otário foi lá e caiu Sete mil são santos Bora Manoel CD meu filho Bora Júnior do Bar Vamos que Deus a música não é uma repertório Novo de mil santos Tava no pegui Banco do Bar